Não sou nada com tu. Sou mais do que alguma vez tu acha. Vais aprender tu também. Vais mesmo ter de aceitar. Nunca contes com mais ninguém. Nem aqui, nem em nenhum lugar. Houve coisas que também quis. Em tempos desejei amizade. Mas eram os desejos infantis. De alguém que tinha maldade. Abre bem os olhos. Vê o mundo tal como eu. Entre os grandiosos. E tu presa no que é meu. Abre bem os olhos. Desiste da terra da fantasia. Está na hora de crescer e ter juízo. Vá lá pequenina. Abre bem os olhos. Começamos sempre assim. Confiamos ingenuamente. Nunca percebemos o fim. E nem sempre olhamos em frente. Mas depois surgiu um momento. Em que a verdade tens de enfrentar. Se dependeres dos outros. Nunca terás o teu lugar. Abre bem. Abre bem a ser. E percebes com certeza Num caminho que é só teu Vês tudo com clareza Percebes que para sobreviver tens de ficar só Abre bem os olhos O seu mundo tal como eu Entre os grandiosos e tu presa no que é meu Abre bem os olhos Desiste da terra da fantasia Está na hora de cresceres e ter juízo Vá lá pequenina Abre bem os olhos Abre bem os olhos O que?